Hoje eu fiz a goiá, para te ver campeão! É minha gente, tamo de volta aqui nas rapidinhas do nosso canal aqui, notícias do Vasco da Gama. A última agora é essa aqui ó, que tá no lance ó, Vasco vai promover audiência pública sobre a SAF nesta quarta-feira, até parece, né, que vai ser tão pública assim, né? Diz lá o noticiário que o clube tem encaminhado a venda da Sociedade Anônima do Futebol para a empresa estadunidense 777 Partners, audiência pública? Ah, você se inscreve lá, você que é contra, você que é a favor, e aí é claro, né? É claro que eles vão escolher quem vai entrar e participar publicamente, geralmente são cartas marcadas, né, que vão dizer somente perguntas, hum, gostosas, né? Você acha que vai ter debate sério nisso aí? O que você acha nessa reuniãozinha aqui que vai ter, só pra, como quem diz assim, vamos dar atenção publicamente, vamos promover uma audiência pública sobre a SAF, vamos abrir para que os sócios, até sócios torcedores, não é só estatutários não, falem sobre a SAF, eu espero que eles abram pra todo mundo mesmo, que eu acho, e talvez você também, muito difícil, né? Bom, a notícia é que é, eu vou aumentar um pouquinho aqui, vamos ver se dá pra aumentar? Não, por aqui não dá, né? Vamos ver se a gente aumenta um pouquinho aqui. Bom, está aqui, olha, o debate sobre, vou até marcar isso aqui, ó, Ó, o debate sobre a venda da Sociedade Anônima do Futebol, vou falar SAF, né, esse palavrãozão todo não, né? É, do Vasco para 777 Partners evoluiu, ó, ó, eu não sou contra a SAF, já deixei isso bem claro aqui, eu sou contra essa SAF com a 777 Partners. Olha como é que está sendo feita essas coisas, nas coxas, de forma rápida, de qualquer jeito, ninguém vendo o contrato, o sócio vai votar numa coisa em branco, vai assinar um cheque em branco, o cara vai votar naquilo que ele não sabe nem do que está votando, até os próprios conselheiros, na reunião última do CD, nem eles estão entendendo nada, ó, o Vasco não pode ser levado dessa forma não, Então, parece que evoluiu, segundo aqui, paralelamente o clube procura abrir a discussão, diz aqui, tem havido críticas sobre uma suposta falta de transparência, suposta não, é total falta de transparência, tanto que a Comissão de Defesa do Consumidor da Lerge entrou como ação, né, reclamando porque esses contratos não são abertos, nem para os conselheiros, gente, nem para os conselheiros, então tá aqui, ó, nesta quarta-feira, amanhã, acontecerá uma audiência pública sobre o tema, será que vai ser pública? Será que vai ser democrática? Os representantes do clube ou da empresa estadunidense ainda não foram anunciados, tem uma nota aí que foi publicada no site oficial de São Januário, diz assim, sócios estatutários e sócios torcedores poderão se inscrever para participar através da plataforma Sócio Gigante, será que vão participar mesmo, gente, olha só, audiência pública, será? Pois é, olha só, o Clube de Regatas Vasco da Gama informa que dando seguimento ao programa de comunicação e transparência da SAF realizará nesta quarta-feira, portanto dia 13, às sete da noite, hein, audiência pública para apresentar o projeto da SAF, se for igual que foi apresentado no conselho deliberativo, vai ser outro fracasso. Agora, se eles não abrirem para todo mundo, só abrirem para perguntas gostosinhas, como tem feito ali em tal, num canal aí, então não vai ficar legal não, né, perguntas gostosas e entrar para participar da discussão, quem é a favor, não adianta. Então, audiência pública para apresentar o projeto da SAF, tirar dúvidas e ouvir a opinião dos vascaínos. Será que eles vão selecionar os vascaínos? A audiência pública será realizada no formato virtual online e terá a transmissão ao vivo da Vasco TV. Então dá para todo mundo ver. Agora, se você vai participar, é que são elas, né? As inscrições para a participação. Olha, você quer participar dessa audiência pública? Tenta entrar lá. Se inscreve lá para ver se vão deixar você entrar, você que é contra. Se deixarem entrar, ó, parabéns. Aí vai ser democrático o negócio. Então as inscrições para a participação nessa audiência pública serão abertas a sócios estatutários e sócios torcedores, ó, de qualquer lugar do Brasil. Atenção, Off Rio, é a hora de entrar para ver se eles vão deixar você falar, tá? De qualquer lugar do Brasil e do mundo, na plataforma Sócio Gigante, a partir das 19 horas de hoje, você já pode fazer as suas inscrições para essa audiência pública. Gente, eu quero ver como vai ser essa audiência pública. Será que vai ser pública ou aquela audiência que se escolhe, né? Quem vai participar? Olha, para se inscrever, o sócio resgatará um ponto do seu plano de sócios. Os 30 primeiros sócios a se inscreverem terão a participação confirmada. Ó, os 30 primeiros só, hein? Quem não conseguir se inscrever, seguirá tendo a possibilidade de apresentar suas dúvidas ou perguntas através do e-mail. Vou até marcar esse e-mail aqui para você, ó. Duvidas.saf.com.br Duvidas.saf.com.br Agora, se elas serão respondidas, é outra coisa, né? Então, estão abrindo aí essa audiência pública, né? Aqui, vou botar lá em cima, ó. A audiência pública sobre SAF para tirar as dúvidas e tal. Só quero ver. Só quero ver se todos vão poder participar. É claro, não vamos deixar todo mundo participar. Mas tem que deixar a gente, em contrário, participar para questionar algumas coisas. Porque a nossa preocupação aqui, gente, não é se o Vasco vai virar SAF ou não. A nossa preocupação é com quem o Vasco vai fechar o contrato da SAF, né? Quais são as garantias, a segurança que o clube vai ter e cadê as cláusulas do contrato? Hashtag mostra o contrato. Não temos ainda a confiança total nessa partness. Por que está se colocando tanto em sigilo o contrato? Tem alguma coisa aí, né? Eu, como vascaíno, torço para que algo no Vasco dê certo. Mas do jeito... E essa SAF aí, eu não acredito não, viu? Essa SAF aí, eu não acredito não. Eu sou, como o Sérgio Frias falou. Vocês sabem que nós temos como tirar o Vasco dessa situação. Sem precisar vender o clube. Sem precisar colocar o clube numa enrascada. Essa história aí de que se a 777 Partners for reformar São Januário, o estádio fica para eles. E esse investimento no futebol enorme, só a partir de 2024, 2027, se eu não me engano. 24, produção. Vem aí para mim. Então, tem muita coisa obscura. Agora, depois desse processo aí que a Alerja entrou, eles resolvem promover uma audiência pública para, de uma certa forma, tentar dizer assim, olha, nós colocamos publicamente para responder as perguntas dos sócios. Mas não é isso que os sócios querem, não, tá? Os sócios, os sócios, os sócios querem ver o contrato. Querem que vocês coloquem em PowerPoint o contrato. Não é? Que coloque nas mãos dele o contrato. Coloque aí na plataforma do Vasco o contrato na sua íntegra. É isso que a Alerja quer. Agora, promover uma audiência pública sobre SAF, para se ter pergunta, um tirar dúvidas, é muito bom. Mas temos que ver quem vai participar, se não vai ser só perguntinhas gostosas. Então, tá aí, gente. Mais uma notícia de última hora aqui no nosso canal, dessa audiência pública que eles estarão promovendo aí amanhã, sete da noite, lá pela Vasco TV. Mas você pode se inscrever hoje, né? Tá aqui, ó. Sócios estatutários e sócios torcedores. Hoje você pode se inscrever, tá bom? Deixa eu ver aqui. É. Na plataforma Sócio Gigante, a partir das 19 horas de hoje, você vai lá e se inscreva, que a gente vai querer ver se eles vão dar realmente palavra, direito de falar para todos, contrários e também a favor. Saudações, Vascaína. Se inscreva aí no nosso canal, viu? Mais uma de hoje. Rapidinho aqui no nosso canal. Um abraço para você. Muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado pela sua audiência. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti